Música Senhoras e senhores de rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira. Mais uma semana de trabalho de agitação e de cansaço que se aproxima da sua conclusão. Nós aqui estamos, como sempre, para dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria e de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais esse ciclo com chave de ouro. Pico Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de seguirmos com o programa, inscreva-se no canal, deixe o seu like no vídeo e compartilhe com os seus amigos. Hoje oferecemos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por curto e do nosso querido Bilal. Este é o programa número 87. Espero que vocês estejam bem. Estejam com muita alegria, com muita saúde, com muita felicidade e especialmente com muito dinheiro. Exatamente. E espero que vocês estejam todos por graças da vida e tenham tido uma semana cheia de alegria, cheia de diversão. Enfim, com tudo de bom e de melhor que pode haver neste universo. Exatamente. Aqui tem estado um calor incrível, tem estado à volta de 30 e tal graus, quase 40. Sim, aqui na Amadora, quase 40 graus é obra. Mas enfim, o que é que a gente está a fazer? Na verdade, é exato. Porque a gente não manda no tempo. Manda no tempo? Não, não manda. Porquê? Não sei. Mas enfim. Agora, sem mais longas, sem mais demoras, vamos passar ao quadro Notícias Grotescas. Arravada a vinheta aí, faz favor. E a Antícia Grotesca desta semana diz assim. Tribo isolada na Amazónia, filmada com recurso a drone. A Fundação Nacional do Índio, ah, isto é FUNAI, eu lembro quando eu lia, aquelas revistas antigas da Turma da Mónica, onde aparecia o Papa Capim, de vez em quando aparecia assim no meio o anúncio da FUNAI, que era a Fundação Nacional do Índio do Brasil. Ele lembra disto. Então é assim. Vou recomeçar do início. Tribo isolada da Amazónia, filmada com recurso a drone. A Fundação Nacional do Índio divulgou as primeiras imagens capturadas com drone de uma tribo isolada e raramente avistada na Amazónia. É uma das onze identificadas na região do Val do Javari. Javari ou Javari? Acho que é Javari. Quem é do Brasil, põe aí como é que é. Se é Javari, se é Javari. Ok? A Fundação Nacional do Índio do Brasil, FUNAI, divulgou esta quarta-feira as primeiras filmagens capturadas com drone de uma tribo isolada e raramente avistada na Amazónia. Nas imagens é possível ver 16 indivíduos a movimentarem-se num acampamento. Um deus aparenta estar a transportar um arco, arma, disparar flechas. O nome desta tribo ainda não foi identificado. Se calhar é a tribo do Papa Capim. Quem sabe? O vídeo foi feito durante uma expedição para a monitorização das comunidades isoladas que é realizada em 2007. A tribo habita a região do Val do Javari, um território indígena no sudoeste do estado do Amazonas, no extremo oeste da Amazónia brasileira. Segundo a FUNAI, existem nesta zona pelo menos 11 tribos isoladas, a maior concentração deste tipo de tribos em território brasileiro. Ao todo estima-se que existam 107 tribos isoladas no Brasil. A FUNAI tem estudado esta tribo à distância com recurso a fotografias e vídeos, mas não é em contato com a tribo há mais de 30 anos. O vídeo agora divulgado é primeiro capturado com recurso a drone. Para Wallace Bastos, presidente da Fundação, estas imagens são de elevada relevância para o estudo e proteção das tribos. Estas imagens têm o poder de fazer com que a sociedade e o governo reflitam sobre a importância de proteger estes grupos, disse a Sky News. Quanto mais soubermos sobre o estilo de vida destas comunidades isoladas, mais preparados estamos para poder protegê-los. Segundo Bruno Pereira, coordenador dos estudos da FUNAI, as tribos isoladas estão conscientes das cidades e quintas que existem nas periferias do seu território, sendo consciente a opção por viver em isoladas. Se eles quisessem contactar com o mundo exterior, eles tentariam encontrar formas de comunicar connosco, disse a Associação France Presse. A escolha pelo isolamento está, segundo Pereira, relacionada com experiências traumáticas anteriormente vividas. Ao longo da história, há inúmeros registros de contatos com estas comunidades que resultaram em massacres e epidemias que dizimaram tribos inteiras. O ano passado, um grupo de mineiros de ouro ilegais terá legadamente assassinado dez indígenas. Eu acho que isto no Brasil é crime federal. Não é questão de matar a pessoa. É matar alguém que é protegido por lei federal. Acho, não sei. Mas, quem é do Brasil e que ouve este podcast, por favor, me dá aqui nos comentários, ok? Bom, antes que me esqueça, o link para esta notícia vai estar aqui na descrição deste vídeo. E agora, vamos passar ao quadro clássico intitulado Frase do Dia. A frase do dia desta semana diz assim Isto é um sonho, bem sei, mas quero continuar a sonhar. Bonito. Ora, uma vez que abrimos a porta para as exceções, é fácil fechá-la. E, exatamente, como dizia o Sherlock, sim, o Sherlock Holmes, a exceção quebra a regra. Nós almejamos por novas sensações, mas logo nos tornamos indiferentes a elas. As maravilhas de ontem são coisas comuns, hoje em dia. E, exato. Porque lembra-se, quando apareceu a internet, se calhar vocês não se lembram, mas quando apareceu a internet, e ainda, pá, isto é uma coisa fantástica, e não sei que... Atualmente, internet, a gente chega a um café, a um hotel, a primeira coisa que pergunta, olha, desculpe, tem Wi-Fi? E se tem Wi-Fi, qual é a senha do Wi-Fi? Ok? Porreira-se. Eu quero pedir a todos vocês uma salva de palmas pelas frases do dia e pela notícia sobre os índios. Uma salva de palmas, por favor. Obrigado. Agora, vamos passar ao quadro que vocês que estudam e que não estudam, gramam. É o quadro que pergunta que eu respondo. A pergunta que eu respondo desta semana diz assim, qual é o maior olho do mundo? É o olho da Lula gigante, com 30 centímetros de diâmetro. 30 centímetros. Diâmetro. Um olho. O globo ocular. Qual é a moeda da Hungria? É o florim húngaro. Vocês sabiam que a Hungria não está na... não está na zona euro. Ok? Tem a moeda própria. Qual é a capital do Nigé? Niamei. Os estados para 2011 estimam uma população de 1.302.910 habitantes. imagino quanta é que será a população do Nigéria. Imagino. E agora, vamos passar ao quadro o que é fixe. O que é chips. Vocês lembram-se que o último que é fixe, que é chips, tinha um que era fixe é iPhone, chips é Samsung. Lembram-se disso? Lembram-se. Agora temos um que é fixe é Samsung, chips é iPhone. Quer dizer, vocês andam na... à torre com isso, não é? Pois, eu já tinha calculado com isso. Fixe é ir de férias, chips é voltar ao trabalho. Oh, oh, exatamente. Mas agora, no fim do mês de Agosto, o pessoal volta de férias, volta para o trabalho. É chato? É. Dá stress? Dá. E o que é que é que a gente está a fazer? Boa pergunta, não acham? Corretíssimo. Fixe é o Super Mario, chips é o Cat Mario. Por falarem em Cat Mario, vocês querem que eu jogue o Cat Mario? Grave aqui na... no canal e depois coloque e vocês veem as desgraças que é eu a jogar Cat Mario. Se quiserem, deixem o like aqui no canal, ok? Deixem muito like para eu jogar Cat Mario, que assim sei que vocês estão interessados. E agora, vamos passar ao quadro intitulado Piadas Tornadas. Aquele quadro que vocês riem-se de piadas tão secas, como estão secas, tão secas, ai, enfim, que não tem pilera nenhuma. Então, diz assim, num fórum, o juiz indaga o réu. O senhor está sendo acusado de quê? Estou sendo acusado porque resolvi fazer as compras de Natal antes do tempo certo. Como assim? Isso não é crime. O quão antes você estava a fazer as compras? Antes das lojas abrirem? Uma dona italiana ao telefone indica a sua moradia ao net e quer visitá-lo com a sua nova mulher. Quando vocês chegarem no prédio, na porta da frente tem um grande painel. Eu moro no apartamento 301. Aperte o botão no interfone com o cotovelo que eu abro a porta entre o elevador e a direita. Aperto o trego com o cotovelo quando vocês saírem do elevador. Meu apartamento é na esquerda. Com o cotovelo apertei a campanha. Certo. Vó, parece fácil, mas porquê que eu tenho que apertar todas as pessoas com o cotovelo? Má que, Dio meu, estão vindo mão vazia, então? O rapaz estava a horas curtindo uma festa. Observando a fainha que o tempo todo estava ali sentada, ele se aproxima e diz quer dançar? A fainha toda animada quer sim, então vai que eu quero a sentar. O que? Já está na hora dela? Já está na hora da nossa querida amada novela intitulada Ratatouille? Está sim, senhora. Está na hora dela 87º capítulo 9º capítulo da 4ª temporada. Esta novela está louca está louca demais. Eu já não sei por que ponto é de pegar isto. Vocês é que sabem, eu não sei, mas enfim, vamos para o 8º capítulo 87º capítulo da novela Ratatouille. Mestre, música, por favor, obrigado. Os nossos amigos se encontram em São João da Terra Nova no Canadá. A borda da Ratatouille, os nossos amigos decidem como libertar os antigos Estados Unidos. Uma coisa é certa, as forças do clã Dragão Vermelho nesse local são gigantescas. Um milhão e meio de efetivos. Era a maior divisão do clã. A questão primordial era saber como libertar aquele país e derrotar o clã. Nikita sugere a criação de duas frentes de combate. Uma a partir do Canadá e outra a partir do México, com a ajuda das forças federais russas junto ao Canadá e os restantes aliados junto à fronteira mexicana. Os aliados avançariam em direção ao centro dos Estados Unidos, deixando a capital para o último. Rita traza um risco no mapa nos Estados Unidos, seguido o contorno dos estados de Minnesota, Iowa, Missouri, Mississippi e Louisiana e diz A leste desta linha as forças federais russas vindas do Canadá entram e com elas estão eu, a Clara, o Zé e a Júlia. A sul, Jorge Nikita, Dulce e Ana com os nossos aliados entram até ao Pacífico. Daí cercamos Washington e damos cabo dos gajos. Mas estaremos preparados para uma batalha contra os tipos. O que acham? Boa ideia, mas como se chamar essa operação? Pergunta José. Operação Liberdade. Entra com a Cidade. Está gostado da nossa programação? Ótimo. Está gostado do programa? Melhor ainda. Mas agora vamos fazer uma coisa. Você vai fazer pause, vai clicar onde diz inscrever-se. Esse botãozinho encarnado diz inscrever-se. Clique nele, alota um sininho, clique também no sininho para ativar notificações cada vez que sair vídeo novo aqui no canal. Agora vamos prosseguir com o resto da nossa querida programação do podcast Bicu Bilal. O podcast mais amado de toda a gente. Em Portugal e em todo o universo. De volta à novela, Miquita pergunta quando a operação teria início. De onde se tem? Mas José e Júlia acham muito tarde, até porque com a chegada das chuvas poderia haver problemas na mobilidade das tropas. Júlia concorda, ficando na operação marcada para mais cedo, muito mais cedo. É alinar-se, ela, iniciar-se-ia a 25 de agosto, à menor. Passam os dias e a operação de liberdade é posta em ação. Tal como planeado, são criadas duas frentes de combate, uma a partir do Canadá, outra a partir do México. Com a ajuda das forças federais russas junto ao Canadá e os restantes aliados junto à fronteira mexicana, os aliados avançam em direção ao centro dos Estados Unidos, deixando a capital para o último. O avanço pelo Midwest é incrivelmente rápido, partindo da Colúmbia Britânica, Nova Brunswick, Alberta e Ontario, a norte. Os aliados entram nos Estados Unidos com uma força tremenda igual a guerra relâmpada, deixando os seus oponentes desiderados e confusos. Nova Iorque, Boston, Denver, São Francisco, Los Angeles são cercadas e cada cerco dura seis longas semanas. Nas cidades costeiras, as marinhas aliadas dão uma ajuda tremenda, sendo que as marinhas real, russa, francesa, enfrentarem a marinha do clã que se tinha apropriada as embarcações da marinha dos Estados Unidos. No Pacífico, a marinha russa vai dando para o que der e vier face à frota do Pacífico do clã. No Atlântico, a ação era louca. Digno de uma batalha das antigas, a frota do Atlântico do clã enfrentava a frota norte russa, a marinha real, a marinha francesa. Enfrentavam-se no Golfo do México, que aliás foi a primeira batalha naval entre estas forças. Depois, reencontros em Boston, Nova Iorque, com muitas baixas, de parte a parte, mas no fim, a marinha aliada consegue derrotar milagrosamente a marinha do clã no Atlântico. Aliás, esse oceano tinha-se tornado seguro com a marinha real e restantes marinhas de guerra a patrulhá-lo, seja à superfície ou abaixo da linha d'água. Em terra, na fronteira com o México, os nossos amiguinhos Jorge, Nikita, Dulce e Ana entraram nos Estados Unidos, sendo que entram interrompante na Califórnia e Nevada, seguindo até um encontro com as tropas federais em Seattle. Em quatro semanas, a costa do Pacífico está liberta. No mesmo tempo, a costa atlántica estava um pouco complicada, pois as tropas do clã estavam mais fortes aí. No Midwest, as coisas eram interessantes, pois em Fort Worth estavam estacionadas a maioria das forças do clã. E seria aí que o destino dos Estados Unidos e dos nossos amigos iria jogar-se. E este foi o 87º capítulo da novela mais louca, mais chanfrada de sempre, intitulada Ratatouille. Quero pedir a todos um aplauso, por favor. o que é que vai acontecer para a semana? Boa pergunta. Vocês devem estar a acontecer o que é que vai suceder, mas isso fica para uma outra oportunidade. agora, vocês é que vão escrever o que é que vai suceder para o próximo capítulo, para o capítulo 88º da novela à Ratatouille, que é a pedir a toda a gente mais uma vez uma salva de palmas, por favor. E agora, vamos passar ao quadro Ima do Amor. O Ima do Amor desta semana diz assim, um dia gostaria de conhecer a Nikita. Olha, podes conhecê-la, eu por caso conheço-a. Amor da minha vida, fala comigo, por favor. Oh, tão querido, oh, tão lindo. Fofinha, fala comigo, desculpa se fiz algo de errado. Ok, é assim, tirando a personagem que queria conhecer a Nikita. Pronto, eu conheço a Nikita, pessoalmente, se quiseres adotar o número de telefone dela, está bem? Yes. os outros, é assim, se as vossas namoradas ou os vossos namorados fizeram alguma coisa de errado, por favor, perdoem. Vocês digam, olha, o Jorge está a falar em ti no podcast, no podcast Bicubilal, ele está a falar em ti, ouve e tenta compreender que eu não fiz mal, que eu não fui de propósito. É assim, perdoem, está bem? Agora, vamos passar ao quadro Pocahontas. A gente já brincou, já se divertiu, já fizemos 30 por uma linha, mas agora é o quadro Pocahontas, um momento filosófico. Roda a vinheta. Hoje, o tema é um tema muito interessante. Vai dar para mim dois programas. Já falámos de bullying, já falámos de pressão, já falámos de ansiedade, já falámos de ciclo vicioso. Eu sei o que é que a gente falou, eu sei. E agora vamos falar de sonhos. Quando vocês estão naquela parte muito baixa da vida, lá no fundo do poço, quando parece que não têm nada mais a ganhar, vocês têm tudo a ganhar, tudo mesmo. Porque eu vou vos dizer uma coisa, é no quanto tão mais baixo vocês conseguem ter o sonho da vossa vida. Agora deixem-vos começar. Vamos começar a falar de sonhos. Vamos definir o que é um sonho e vamos falar de brevemente, muito breve porque isto dava para um podcast só sobre o Pocahontas, o quadro Pocahontas, dava para um podcast de oito horas. Portanto, vocês estão a ver o que é que é. Ou mais, vamos falar, vamos definir o que é sonho e vamos falar de duas personagens, duas personalidades muito, muito top. Um chama-se Sigmund Freud e outro chama-se Carl Gustav Jung. Um era austríaco e outro era suíço. Vamos começar com a definição. O sonho é uma experiência que possui significados distintos. Se for ampliado, um debate que envolve a religião, ciência e cultura. Ou seja, o sonho pode ser debatido, pode-se falar sobre sonhos em religião, em ciência e em cultura. Para a ciência é uma experiência de imaginação do inconsciente durante o nosso processo que se dá o nome de sono. É um processo e é um período. Para Freud, os sonhos noturnos são gerados na busca pela realização de um desejo reprimido. recentemente descobriu-se que até os bebés no útero têm sonho R.E.M. Rapid Eye Movement. Movimento rápido dos olhos. E sonham? Os bebés no útero sonham. Não sabe-se bem com o quê, mas sonham. em diversas tradições culturais e religiosas o sonho aparece revestido de poderes premonitórios ou até mesmo de uma expansão da consciência. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sonho pode ser profético. A pessoa sonha, notem, eu vou dizer, a pessoa sonha que pode acontecer uma desgraça tal sítio ou que alguém vai chegar a rei. Isso é um poder premonitório. é um poder de tentar adivinhar o que é que vai acontecer no futuro. Para a psicanálise, atenção, o sonho é o espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos. Quem me conhece sabe a pessoa nos próprios sonhos, eu tenho essa experiência, eu nos meus sonhos eu consigo me duplicar e triplicar. consigo às vezes estar a falar comigo próprio tendo um outro eu à minha frente. Ou à minha frente ou ao meu lado. Consegue-se. A pessoa consegue voar, a pessoa consegue sei lá, comer tudo e mais alguma coisa. Consegue visitar sítios o sonho é bom para isso. Daí que na psicanálise e eu volto a repetir o sonho é o espaço para realizar desejos inconscientes reprimidos. Eu retirava aqui o reprimido porque essa secção dos sonhos reprimidos isso tem mais a ver com sexualidade. Mas isso é para outra história. O pesquisador James Alan Hobson considerou os sonhos como um mero subproduto da atividade cerebral noturna. Ou seja, quando a gente sonha aquelas imagens todas do dia aparecem confusas no sonho. compreendem? Aparece tudo confuso aparecem unicórnios aparecem elefantes não sei de onde aparecem pessoas que nunca vimos aparece tudo e mais alguma coisa. Compreendem? E o sonho é ótimo. Sabe aquele sonho quando a gente parece está a cair? Esse sonho e nós nunca chegamos a cair. porque o próprio consciente e o inconsciente estão-nos a proteger. Porque vocês vão-te reparar nós nos sonhos nunca movemos. As balas passam por exemplo um tipo com uma metralhadora dispara contra vocês e vocês continuam a andar tipo para sussurrar ao homem. Ou seja, ninguém morre no sonho. ninguém. E é isso que é muito giro. No sonho nós podemos ser quem quisermos, onde quisermos e como quisermos. existem duas fases do sono. A primeira é o sono de ondas lentas em que a atividade do cérebro é mais baixa e por isso não se formam filmes na nossa mente. Apenas pensamentos mais ou menos normais que passam numa espécie de tela escura em imagens. Pronto, aquela parte em que a gente vai dormir e começa de repente o cérebro a dizer olha, vamos fazer a minha isto, isto, isto e isto. É esse exemplo. Já a segunda fase é de alta atividade e nomeada REM Rapid Eyes Movement Movimentação rápida dos olhos e é durante a fase de REM que os sonhos ocorrem pelo menos nos adultos. Ok? Vamos falar de Freud relativamente ao sonho porque Freud tem muito que se lhe fala tem muito que se lhe diga e era craque o ar o homem era craque. Foi em 1900 com a publicação de A Interpretação dos Sonhos de Sigmund Freud deu um caráter científico à matéria. Naquele polémico livro Freud aproveita o que já havia sido publicado anteriormente e faz investidas completamente novas definindo o conteúdo do sonho geralmente como a realização de um desejo. propósito da psicanálise num enredo onírico ou seja num sonho ao sentido manifeste a fachada e o sentido latente o significado. Este último realmente importante. A fachada seria um despiste do superego o sensor da psique que escolhe o que se torna consciente ou não dos conteúdos inconscientes enquanto o sentido latente por meio da interpretação simbólica revelaria o desejo do sonhador por trás dos aparentes absurdos da narrativa. Aqueles sonhos que vocês às vezes têm é que estava a estar com aquela fulana que estava a estar com aquela crush pegava anel fazia amor com ela isso é tudo sonho. É tudo isto que disse Freud. É conteúdo latente e conteúdo como é que ele disse ah sentido manifesto e sentido latente. Portanto agora vamos tratar do que diz o psiquiatra suíce Carl Bluster Jung Jung baseado na observação dos seus pacientes e em experiências próprias tornou mais abrangente o papel dos sonhos que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos mas sim uma ferramenta da psique que busca o equilíbrio por meio da compensação ou seja alguém masculinizado pode sonhar com figuras femininas que tentam demonstrar ao sonhador a necessidade de uma mudança de atitude tem a dizer o seguinte Jung foi aluno de Freud em Viena está bem? Carl Gustav Jung foi aluno de Freud depois separaram-se num processo assim muito complicado não vou aparentar aqui a falar na busca pelo equilíbrio personagens arquetípicas interagem nos sonhos num conflito que buscam levar ao consciente conteúdos do inconsciente entre estas personagens são a anima a força feminina na psique dos homens e o animus a força masculina na psique das mulheres e a sombra força que se alimenta dos aspectos não aceitos da nossa personalidade esta última nos sonhos são os vilões aqueles vilões que vocês às vezes sonham estão de portar toda a gente e a moça agarra-se a vocês e diz ai meu herói é isso é isso é a sombra é a vossa sombra um aspecto muito importante em se atentar nos sonhos segunda linha de Jung é saber como o sonhador o protagonista do sonho que representa o ego lida com as forças malignas a sombra para se averiguar como na vida desperta a pessoa lida com as adversidades a autoridade e a oposição de ideias Jung aponta os sonhos como forças naturais que auxiliam o ser humano no processo de individualização ao contrário de Freud as situações absurdas dos sonhos para Jung não seriam uma fachada mas a própria forma do inconsciente de se expressar como este serviço há os sonhos comuns e os arquétipos revestidos de grande poder revelador para quem sonha a interpretação dos sonhos é uma ferramenta crucial para a psicologia analítica desenvolvida por Jung este foi o tema de abertura intitulado sonhos definição Freud Jung do quadro Pocca Ondas um momento filosófico eu quero pedir a toda a gente uma salva de palmas por favor e agora se vocês estão a ouvir alguma coisa de ruído de fundo é vizinhança está bem mas não é que já é hábito agora o que é que nós vamos fazer bem para a semana vamos continuar e para a semana digo-vos já que o tema é a continuação do tema dos sonhos vamos falar sobre abordagem psicanalítica o sono REM sonhos e revelações é a parte final é uma parte muitíssimo interessante em que vamos falar e vamos até falar da parte religiosa isso é garantido agora a todos vocês espero que tenham um carinho especial como eu tenho por este quadro este quadro para mim é dos melhores quadros do podcast para mim é porque dá para esplanar algumas coisas e tirar algumas dúvidas está bem e agora é a hora da despedida aquela hora custa mais e custa tanto para nós ai meu Deus então é assim senhores e senhores rádio ouvintes como o tempo voa e assim também voa este programa de rádio desde os nossos estúdios então quer que se encontre a escutar-nos seja em casa no trabalho no carro nos transportes na escola mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui se gostou deste podcast subscreva este canal deixe os seus comentários abaixo compartilhem o vídeo ativem o sininho aqui em baixo para receber novos vídeos além deste programa e não se esqueçam de dar o seu gosto like, joinha, whatever porque assim estamos a dar e muito vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração clique no vídeo que vai aparecer no final do lado direito do seu ecrã e faça-me maratona porque não há mais nada para fazer ao deixar o chefe enfadonho vai ficar preso no trácio durante uma hora faça isso e continue a ver os vídeos deste canal desejo a todos um ótimo fim de semana fiquem bem fiquem em paz fiquem com tudo eu faço tudo o que amo amo tudo o que eu faço abraço para os rapazes beijinho para as meninas e até para a semana pessoal e até para a semana